Como eu estava dizendo, dá para fazer? Dá, mas tem que ter um planejamento, montar tudo antes de começar o ensaio, então montar os cenários, montar as cestas, montar os puffs, deixar tudo pronto, né? Para você não ficar ali perdido na hora, né? E uma vez montado, você tem que deixar as coisas importantes, câmera, né? Ter o equipamento que você vai ter que trocar de lente, wraps que você vai usar. Eu já separo tudo isso, os wraps, os gorros, as headbands que eu vou usar, eu vou deixar isso do meu lado, numa cesta, no chão, do meu lado. A outra coisa que eu tenho é um carrinho, é claro que você vai na casa do cliente, não tem como você ter um carrinho com você, mas eu levava uma malinha de equipamentos, que eu já deixava ali, mas nesse carrinho eu tenho minhas lentes, eu tenho os clips para colocar nos puffs, né? Então, às vezes precisa de um clipe a mais, tal, está ali na minha mão, no carrinho. Eu tenho todos os meus posicionadores guardados nesse carrinho, então isso me ajuda muito. Pega o posicionador e já tá ali, tá lá trabalhando no cuff, eu preciso de mais um, né? Então, assim, eu já deixo tudo isso bem impadinho ali, tá?